Eu, por exemplo, eu produzo bolsas, né? Eu amo, sou apaixonada pelas bolsas, carteiras, necessaire, né? Minha área é costura criativa. Eu sou apaixonada quando eu vendo uma bolsa pra uma mulher, uma carteira, e ela abre e fala, uau, é a minha cara, que linda. Eu me sinto empoderada junto com ela. É sim, gente, eu já comprei. Entendeu? Eu me sinto. Da mulher maravilha, fica quieta. Da mulher maravilha, tá vendo? Você é dessa época, tá vendo? Eu sou dessa época. Ó, gente, tá vendo cliente aí, viu? Então, assim, eu me sinto empoderada. E por que eu vou ter vergonha de vender uma coisa que eu faço? Por que eu vou ter vergonha de vender algo que eu produzo com meu talento, com tanto carinho? Eu não posso ter vergonha de dar o preço. Eu não posso ter vergonha de oferecer. Eu não posso ter vergonha de colocar isso nas redes, de falar com os amigos, olha, eu sou empreendedora, eu vendo, eu faço. E quem tá do outro lado tem que pensar nisso também na hora de apoiar. É verdade. Entendem. Eu, particularmente, eu, eu gosto mais das coisas artesanais. Você é a maioria das pessoas, tá? Ainda tem uma tendência aí, pós pandemia, que a gente pode falar sobre isso. Eu gosto. Gosto de customização. Gosto. Bastante. Só que, às vezes, a gente não tem tanto acesso, por incrível que pareça, se eu acredito que seja exatamente pelo que você tá falando. É. Pelas pessoas não quererem mostrar e ter vergonha mesmo o talento que elas têm. Eu criei um conceito esse ano que se chama Novo Artesanal. Esse conceito do Novo Artesanal, ele é justamente esse conceito que você falou. Porque assim como você gosta de peças, produtos diferenciados, porque uma coisa que eu faço pra Kate tem muito mais valor do que uma coisa que você vai comprar em qualquer loja. Sim. Você chega numa loja, né? Né? É o que todo mundo tem. Se eu colocar um... Eu amo ir pra brechó diferente. Pois é. Por causa disso. É uma coisa diferenciada. É única. Porque a pessoa olha, nossa, que bonito isso aí. É única. É exclusiva. É exclusiva. É meu. Comprei. Então assim, quando você... Todo mundo tem essa vontade. Porque um produto artesanal, ele faz com que você se sinta especial. Mas e por que a gente não acha? Por que a gente não encontra? Por que a gente não acha isso nas lojas ou nas redes sociais? Porque as artesãs não estão inseridas nesse mercado digital. Do marketing, do branding. Que hoje a gente tá vendo demais isso. Demais. Demonstrar o teu produto. Mas uma outra coisa também, não te cortando, assim, que a gente percebe um pouco. A customização, quando ela cresceu em um determinado ponto, né? Teve um período antes da pandemia. Eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro, assim, que a gente customizava tudo. Sim. Era com cola de tecido. Você lembra? Na época do tie-dye também. Teijou, tie-dye, enfim. Sim. E aí, parece que a coisa, assim, todo mundo fala assim, ah, ficou muito caro. Né? Eu escuto muito isso. Sim. Ah, mas customizado é muito caro. Né? Mas ele é único. É caro. É único. É caro. Né? O novo artesanal, ele não é pra todo mundo. Eu também acho. Ele é pra quem quer pagar. Pra quem é diferente. Ele é pra quem é diferente. E quando eu falo assim, não é pra todo mundo, não é que vai ser só pra uma população com uma classe alta, uma renda alta. Não. É pras pessoas que querem se sentir especiais através de um produto. Né? Você não precisa cobrar um absurdo. Você pode ter um preço justo. Mas já passamos dessa época de que artesanato era baratinho. E hoje a artesã que cobra baratinho, ela vende menos. Acredite. A artesã que se desvaloriza, que cobra baratinho naquilo que faz, ela vende menos. Porque aquela que se valoriza é aquela que se capacitou, que aprendeu a empreender, aprendeu a tirar uma boa foto, fazer uma boa divulgação. E ela pode cobrar por isso. A gente cobra por conhecimento. E até a diferença tá no detalhe de uma embalagem. Sim. A gente vai numa feira de artesanato, e aí você pega aquilo que vai dentro de um saquinho. É, o saco plástico, igual do supermercado. Isso quando não é o próprio saco do supermercado. Isso. E aí, não. Aí já tem uma que tem ali. Tudo no saquinho. Tudo tem um lacinho. Cherozinho. Tem um lacinho. Uma tag. Que de repente ela já tem o cheiro personalizado do negócio dela. Que faz parte do branding. Que faz parte do branding. Eu sei porque, aí você olha aquilo ali e fala assim, nossa, que mimo, que coisa gostosinha. Eu comprei um pão essa semana, um pão, um pão, um pão com a Tati. A Tati faz pão artesanal, eu amo o pão dela. Mas assim, aquele detalhe de tá dentro do saquinho, de ter uma fitinha, de ter um papel em volta. Você não se sente especial comendo um pão desse? Aí falou assim, ah, mas o pão é esse valor. Eu falei assim, gente, mas o sabor é artesanal. É esse detalhe. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu tomo com o meu vinho, né? A Vivian da vinho certo. É, mas é essa. A Tati é da vinho. E essa história do eu mereço vai muito daí. A pandemia, ela mexeu muito com as pessoas. Ela veio pra nos trazer um nível de consciência que eu acho que tava bem esquecido. Né? Do, eu preciso viver o hoje. Eu posso me planejar. Devo me planejar. Devo me planejar pro futuro. Mas eu não posso deixar de dizer que eu amo hoje. É. A gente ama hoje. Eu não posso deixar de me amar hoje. Eu não posso deixar de mimimar hoje. Eu mereço o melhor todos os dias. Eu mereço abundância, prosperidade. Produtos artesanais diferenciados, criados pra mim. Né? É que é muito mais gostoso e mais barato. Entendeu? Para não pensar, é até mais barato. E mesmo que fosse mais caro. Porque pode falar aquele chocolate que a gente já tá acostumado, que vem aquele brinquedinho. Não tem o mesmo gosto, não. Não tem, gente. Não. Não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo gosto.